Eu acho que foi um passo mais que demos mais à frente para chegar bem ao Europeu. E terça-feira temos mais um passo, encará-lo dessa maneira eu acho que seria a melhor maneira para nós de ver mais uma oportunidade para evoluir defensivamente e ofensivamente e dar pequenos passos para podermos chegar ao Europeu da melhor maneira. É verdade, tem sido um percurso imaculado, tem sido um percurso bom para nós, mas eleva a fasquia, sabemos também como é o povo português depois de ver tantas vitórias seguidas, está sempre à espera de mais uma. E terça-feira eu acho que não foge à regra, mesmo sendo jogos amigáveis estão sempre à espera de ver uma vitória, bons resultados, bons golos, bom futebol. E se pudermos conjugar isso tudo seria o cenário perfeito. Agora sabemos que para chegar a essa perfeição temos que trabalhar muito e embora tenhamos ganho todos os jogos até agora ainda há coisas para melhorar e isso somos bem cientes porque para chegarmos ao verão e podermos em afirmar que podemos ganhar essa competição temos que trabalhar muito. E temos agora bastantes oportunidades para o fazer, já agora no próximo treino e terça-feira mais uma oportunidade. Pode ser por ser um jogador que pode jogar em várias posições, que possa ajudar também o grupo e o míster. acho que pode ser isso a coisa diferente, vamos dizer assim, que possa ter além dos outros jogadores. E pronto, acho que é por aí que o míster também me solucionou para ver as qualidades que eu tenho, o que eu posso acrescentar ao grupo e eu estou aqui disposto a dar o meu melhor, por isso bem agora este jogo aqui terça-feira, o último jogo amigável, por isso daqui até terça-feira vou mostrar o meu melhor, seja onde o míster quiser. E então, acho que é um jogador. Obrigado.